O véu se rasgou, tudo mudou, em frio do pecado, hoje estou. Sabe porquê? Jesus me encontrou e tudo mudou, com Deus é assim. Não existe o impossível, tudo é possível, há o que crer, você pode vencer, você pode vencer. Tudo é possível, há o que crer, com Deus é assim. Não existe o impossível, tudo é possível, há o que crer. Você pode vencer, você pode vencer, tudo é possível, há o que crer. Você pode vencer, tudo é possível, há o que crer.